A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração! Considerando que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus está intimamente unida ao do Imaculado Coração da Virgem Maria, a espiritualidade da comunhão reparadora ganha particular importância. Essa realidade nos foi confirmada pela própria Virgem Maria em uma das suas aparições à irmã Lúcia em Fátima, em Portugal. Nossa Senhora mostrou o seu coração imaculado rodeado de espinhos, que significam os nossos pecados, e pediu que fizéssemos atos de reparação, de desagravo, para tirar esses espinhos dele e também para reparar os outrages que fazem ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso, vamos rezar essas orações. Iniciemos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que a vivência da espiritualidade da reparação das penas temporais pelos nossos pecados e pelas almas do purgatório e do desagravo das ofensas contra o Coração de Jesus e o Coração de Maria sejam causa de salvação eterna para muitos. Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Reflexão do dia Forma de devoção ao Coração de Jesus Dentre as formas de devoção divulgadas por Santa Margarida, as principais são a Hora de Presença e as Doze Promessas do Sagrado Coração de Jesus. A Hora de Presença é divulgada ainda hoje pelas religiosas visitandinas. Cada pessoa escolhe durante o seu dia uma hora para fazer sua oração, seja na sua própria casa, na igreja, onde for, como forma de se conectar ao Coração de Jesus. As Doze Promessas, divulgadas atualmente, são um resumo do pensamento de Santa Margarida, feito posteriormente por um sacerdote. Dentre as promessas está a primeira sexta-feira, que é a mais conhecida na igreja, com a adoração ao Santíssimo Sacramento, a bênção do Santíssimo, a confissão e comunhão reparadora, nas primeiras sexta-feiras de cada mês. Também há a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, nas casas, ou seja, a consagração das famílias ao Coração de Jesus. Rezaremos o ato de reparação ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Oremos, Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é deles tão ingratamente correspondida, com esquecimentos, friezas e desprezos, eis-nos aqui prostrados diante do vosso altar, para vos desagravarmos com especiais homenagens, na insensibilidade tão insensata e das nefandas injúrias com que é de toda parte alvejado o vosso docíssimo coração. Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor que também nós, mais de uma vez, cometemos as mesmas indignidades para nós, em primeiro lugar, imploramos a vossa misericórdia, prontos a espiar, não só as próprias culpas, mas também as daquele que, errando longe do caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, não vos querendo como pastor e guia, ou faltando as promessas do batismo, sacudiram o suavíssimo jugo da vossa santa lei. De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor, queremos nós hoje desagravar-vos, mais particularmente dos costumes e imodéstias do vestir, de tantos laços de corrupção, armados à inocência, da violação dos dias santificados, das execrandas blasfêmias contra vós e vossos santos, dos insultos ao vosso vigário e a todo o vosso clero, do desprezo e das horrendas e sacrílegas profanações do sacramento do divino amor, e, enfim, dos atentados e rebeldias oficiais das nações contra os direitos e o magistério da vossa igreja. Ó, se pudéssemos lavar, com o próprio sangue, tantas iniquidades, entretanto, para reparar a honra divina ultrajada, vos oferecemos, juntamente com os merecimentos da Virgem Mãe, de todos os santos e almas piedosas, aquela infinita satisfação que vós oferecêsseis ao Eterno Pai sobre a cruz, e que não cessais de renovar todos os dias sobre os nossos altares. Ajudai-nos, Senhor, com o auxílio da vossa graça, para que possamos, como é nosso firme propósito, com a viveza da fé, com a pureza dos costumes, com a fiel observança da lei e caridade evangélica, reparar todos os pecados cometidos por nós e pelos nossos próximos, e pedir por todos os meios novas injúrias à vossa divina majestade e atrair ao vosso serviço o maior número de almas possível. Recebei, ó benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima Reparadora, a espontânea homenagem deste nosso desagravo, e concedem-nos a grande graça de perseverarmos constantes até a morte no fiel cumprimento dos nossos deveres e no vosso santo serviço, para que possamos chegar todos à pátria bem-aventurada, onde vós, como Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais, Deus, por todos os séculos dos séculos, assim seja. Amém. Rezaremos a oração reparadora ao Santíssimo Sacramento. Divino Salvador Jesus, dignai-vos de baixar um olhar de misericórdia sobre vossos filhos, que, reunidos em um mesmo pensamento de fé, reparação e amor, vem chorar aos vossos pés suas infidelidades e a de seus irmãos, os pobres pecadores. Possamos nós, pelas promessas unânimes e solenes que vamos fazer, tocar o vosso divino coração e dele alcançar misericórdia para o mundo infeliz e criminoso e para todos aqueles que não têm a felicidade de vos amar. Daqui por diante, sim, todos nós, vô-lo prometemos. Do esquecimento da ingratidão dos homens, nós vos consolaremos, Senhor. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, nós vos consolaremos, Senhor. Dos crimes dos pecadores, nós vos consolaremos, Senhor. Do ódio dos ímpios, nós vos consolaremos, Senhor. Das blasfêmias que se vomitam contra vós, nós vos consolaremos, Senhor. Das injúrias feitas à vossa divindade, nós vos consolaremos, Senhor. Dos sacrilégios com que se profana o vosso sacramento de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das imodestas e reverências cometidas em vossa presença adorável, nós vos consolaremos, Senhor. Da tibieza do maior número de vossos filhos, nós vos consolaremos, Senhor. Do desprezo que se faz de vossos convites cheios de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Das infidelidades daqueles que se dizem vossos amigos, nós vos consolaremos, Senhor. Do abuso de vossas graças, nós vos consolaremos, Senhor. De nossas próprias infidelidades, nós vos consolaremos, Senhor. Da incompreensível dureza de nossos corações, nós vos consolaremos, Senhor. de nossa longa demora em vos amar, nós vos consolaremos, Senhor. De nossa frouxidão em vosso santo serviço, nós vos consolaremos, Senhor. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, nós vos consolaremos, Senhor. Do vosso longo esperar as portas de nossos corações, nós vos consolaremos, Senhor. Das amargas repulsas de que sois saciado, nós vos consolaremos, Senhor. De vossos suspiros de amor, nós vos consolaremos, Senhor. De vossas lágrimas de amor, nós vos consolaremos, Senhor. De vosso cativeiro de amor, nós vos consolaremos, Senhor. De vosso martírio de amor, nós vos consolaremos, Senhor. Oração Divino Salvador Jesus, que de vosso coração deixasses escapar esta queixa dolorosa. Eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos aceitar o pequeno tributo de nossas consolações e assistir-nos tão poderosamente com o socorro de vossa graça, que para o futuro, fugindo cada vez mais de tudo, o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda parte e sempre, vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós volopedimos por vós mesmo, que sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Rezaremos o Terço do Desagravo. Pegue o seu Terço e vamos rezar com fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilares, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeira dezena. Coração doloroso e transpassado de Jesus, perdoai-nos e sente o nosso amor. Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e sente a nossa salvação. Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e sente a nossa salvação. Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e sente a nossa salvação. Coração doloroso e imaculado de Maria, Perdoai-nos e seja a nossa salvação Perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso, imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Que sejam desagravados os corações unidos de Jesus e de Nossa Senhora pelas nossas orações Segunda dezena Coração doloroso e transpassado de Jesus, perdoai-nos e seja o nosso amor Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Que sejam desagravados os corações unidos de Jesus e de Nossa Senhora pelas nossas orações Terceira dezena Coração doloroso e transpassado de Jesus, perdoai-nos e seja o nosso amor Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Que sejam desagravados os corações unidos de Jesus e de Nossa Senhora pelas nossas orações Quarta dezena Coração doloroso e transpassado de Jesus, perdoai-nos e seja o nosso amor Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso, imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Que sejam desagravados os corações unidos de Jesus e de Nossa Senhora pelas nossas orações Quinta dezena Coração doloroso e traspassado de Jesus, perdoai-nos e seja o nosso amor Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria, perdoai-nos e seja a nossa salvação Que sejam desagravados os corações unidos de Jesus e de Nossa Senhora pelas nossas orações Oração final Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso Doce e imaculado Coração de Maria, seja a nossa proteção, amém Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E se você não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as novidades E curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações Ative o sininho para receber todas as novidades Ative o sininho para receber todas as novidades E ative o sininho para receber todas as novidades E ative o sininho para receber todas as novidades E ative o sininho para receber todas as novidades